É, mas legal demais. Na verdade, eu queria falar só mais uma coisa aqui, eu esqueci de falar sobre as categorias de acesso, assim. O que você... Ah, puta, eu tenho uma pergunta aí. Tipo, pra mim, hoje eu vejo que a Índia está cada vez mais entrando com uma categoria de acesso pra Fórmula 1. Ainda não é. A gente ainda não aconteceu de ver um Pato ou um... Enfim, o Rosen com esses caras que estão indo bem. Mas você concorda? Você acha que... Cara, eu concordo. Eu acho que você... Vai estar entre uma Fórmula 2 e uma Fórmula 1. Eu concordo. Porque hoje, eu acho que... E ainda mais agora, McLaren vindo. Acho que ele está começando... O que acontece com esse negócio do cost cap da Fórmula 1? Sobrou muito dinheiro. Eles não estão gastando. Eles estão ganhando muito mais do que ganhavam lá. E estão gastando muito menos do que tinham, entendeu? Sobrou muita... A verdade é essa. Então, eu acho que vai ser natural eles começarem... Sabe? Opa, o que dá pra fazer? Vamos pra lá? Vamos pra cá? E a Indy... No passado, já foi. Lembro. O próprio Cristiano da Mata saiu, né? Falando dos brasileiros. Pra não falar do Montoya, entre outros. Mas eu acho que eles vão começar, sim. Que pode ser um lugar pra eles começarem a fazer um... Um Fórmula Indy pra guiar. Não acredito que é muito diferente de um Fórmula 2, assim. É, então... Só que, obviamente, o do Fórmula 2 tá lá pagando milhões pra andar e o do Fórmula Indy tá ganhando alguns milhões bons, ganhando pra guiar, né? Mas de carro, o conceito é diferente, mas enfim. A Fórmula Indy é uma categoria top, mas comparado com a Fórmula 1, o regulamento é muito distante, né? É um décimo da complexidade, assim, não menos. Em termos de dirigibilidade, assim, é muito diferente um Fórmula 1 e o Indy. O que eu diria, assim, o piloto que sobressair demais na Indy é a mesma coisa da Fórmula 2, das outras. O cara que é muito bom, ele vai aparecer. Vai ser bom, é. Só que na Fórmula Indy, às vezes, você tem a oportunidade, como você falou, do passe. Tem uns caras que vão chegando por lá e eu acho que acaba... Opa, tem esse cara por aqui. E da Fórmula 2, você tem de tudo. Da Fórmula 2, você tem bons pilotos, mas... Vamos lembrar que tá muito caro e tem muito filhinho de papai também. Muito. Cá entre nós, né? Tem muito caro, que é só da grana lá. O pai gasta 3 milhões de euros lá, como se estivesse gastando pro filho dar uma brincada lá de fim de semana. É chato falar isso, mas isso acontece. Não, acontece. Então, às vezes, na Fórmula Indy, já não. Na Fórmula Indy, tipo, os caras... Os caras que estão pagando, eles estão no final do grid na Indy. Exatamente. Os caras pagantes na Indy estão no final. É, né? E os caras... Quem tá na frente aqui, tá mandando bem. Pagando ou não, é cara bom. Então, talvez, o filtro da Indy acaba sendo até um pouco melhor do que da Fórmula 2, né? Então, agora, né... E uma profissionalização da Fórmula 2? Eu acho que tá demorando pra acontecer isso, né? Agora, com o tamanho que tá a Fórmula 1. Eu imagino, você tem uma segunda categoria ali, qual é no mesmo final de semana? Com os caras bons ganhando, tendo uma profissão ali. Fora que o custo é uma fração do que é, né? É, talvez... Danilo, você falou uma coisa que pode ser, né? Assim, eu acho que a Fórmula 1 tá ficando tão grande, tão... Agora... Parruda. Parruda e com grana. Eu sempre pensei, sabe? Ah, por que não abre 21 equipes? Não tem que abrir... Eu acho que eles estão certos. Primeiro, eles têm que deixar essas 20 equipes fortes, entendeu? Com grana. Pra, sabe, ter assim... Contratar piloto. Pra não chegar qualquer um com 10 continho ali e anda... Não, tem que ser, né? Pra virar equipe de ponta com a mesma grana entre todas elas. Eu acho que... E eles estão chegando, vai? Não estão ainda lá. A parte de estrutura. Então, acho que isso que você falou... Eles estão olhando pra Fórmula, né? Talvez pra Indy. Mas eu acho que a Fórmula 2, talvez, esse seria o próximo passo. Tem um piloto que tá vindo pra Fórmula 2 agora, também é o meu nome aqui, que é o... Esse, pra mim, vai ser o... O Kimi. O Kimi. O Antonelli. O Kimi, pra mim, é um cara que tá sendo um novo Hamilton, né? Que já cataram ele do kart, já pulou a Fórmula 3 e... E, cara, esse moleque vai estourar. Vai depender esse ano. Então, ele é um moleque sem grana. Ele tem, assim... Ele tem uma história perfeita pra ser o próximo Hamilton, né? Porque não é um cara de grana, é um cara muito amigável. Um moleque... Um moleque... Um moleque... É, puta. Tem tudo pra dar certo. Tem um baita talento. E estão apostando muito nele. Então, acho que seria muito legal começar a ver isso mais, né? Vai atrás dos carinhas que estão dedicados. Pô, moleque dedicado. E parar um pouquinho desse negócio de... Dinheiro. Simplesmente chegar lá. Que automobilismo vai acontecer, né? Mas... Mas a Fórmula 1 não comporta mais isso. Não, acabou. Cara, não dá mais. Acabou, já. Ah, o cara que é o playboyzinho lá, tudo bem. Tem um ou outro. E muito bem treinado, fica até que bom, né? Porque o carro de corrida, como vários esportes também, se tem uma dedicação muito grande, ele não faz feio. Acho que talvez o carro de corrida é até melhor que o futebol, sei lá. Mas... Melhor no sentido de você conseguir chegar mais próximo do nível pra não fazer um papelão muito bem treinado. Ainda mais hoje com o simulador e tudo, né? Mas eu acho que a tendência da Fórmula 1 é zerar isso aí. Então, eles estão vendo uma Fórmula 2 com muito moleque que só tem a grana, mas não tá com o talento lá. Talvez é por isso que, pô, vamos olhar na índia. Ou então, vamos profissionalizar 2. Talvez, eu acho que com o passar do tempo... Pô, tá na hora já. E é uma fração do que custa a Fórmula 1. Não, pra eles é um... É, exato. Ele perdeu, tá lá, né? Cara, é nada. Você gastar 3 milhões lá, você pô... Você gasta 10, 15 milhões por ano, você banca todos os pilotos lá. E 10, 15 milhões pra eles vão falar hoje... Ah, 10 milhões de euros, você banca a melhor equipe... Você pega uma Ferrari, eles economizaram 300 milhões. É, exato. Ferrari, Red Bull, Mercedes, economizaram 300, 400 milhões, eles deixaram de gastar. É, pô, você abre 20 vagas de profissional, nível top, assim. Então, eu acho que esse é um próximo passo, sim. É, eles...